Olá, começa agora a agenda que vai movimentar a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná nesta próxima semana. Na segunda-feira, 18 de novembro, logo às 9 horas da manhã, o plenarinho vai receber a jornada sobre cuidados com a saúde mental. A proposta é do deputado Goura. No comecinho da tarde, a nossa Casa de Leis vai receber a visita de membros da Ordem Demolay. Nas duas e meia, tem sessão plenária e logo após esse encontro, que reúne 54 deputados estaduais, a Frente Parlamentar de Apoio e Promoção às Universidades Públicas do Estado deve se reunir na Sala Arnaldo Buzato. Na terça-feira, às nove da manhã, a nossa Casa de Leis vai receber uma outra audiência pública. Esta vai tratar sobre a cultura do bambu no estado do Paraná. A proposição é também do deputado Goura. Às uma e meia, tem a Comissão de Constituição e Justiça no auditório legislativo. Às duas e meia, sessão plenária. E às seis horas da tarde, uma sessão solene vai comemorar o jubileu dos clubes Lions no Paraná. Claro que esta sessão solene você acompanha com transmissão na íntegra aqui pela TV Assembleia. Já na quarta-feira, 20 de novembro, o deputado doutor Batista vai falar sobre medicina preventiva. Esta palestra está marcada para as nove horas da manhã no plenarinho. E claro que você é o nosso convidado. Às duas e meia da tarde, tem a transmissão ao vivo da sessão plenária. Mais detalhes você acompanha nas nossas redes sociais ou no nosso site, que é o alep.pr.leg.br. Esta foi a Agenda da Semana. Até a próxima. Tchau. Agenda da Semana.